O segundo turno, no Rio Grande do Sul, será disputado entre os candidatos Eduardo Leite e Onyx Lorenzoni. O Onyx liderou a disputa no primeiro turno, conquistando 37,5% dos votos. Já a segunda vaga teve uma disputa acirrada entre o ex-governador, que busca a reeleição, e o candidato do PT, Edgar Preto. Com apenas 2.491 votos de diferença, Eduardo Leite confirmou sua participação no segundo turno, com 26,81% do total. Os dois disputam o governo do RS no próximo dia 30 de outubro. O futuro presidente do Brasil também será conhecido no fim de outubro. Os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro se enfrentam nas urnas do dia 30. Neste primeiro turno, o candidato petista obteve 48,43% dos votos válidos. Já o atual presidente e candidato à reeleição recebeu 43,20% do total. Pela primeira vez, o pleito será decidido entre dois nomes que já comandaram o país. Será, ainda, o sétimo segundo turno em nove eleições presidenciais diretas. Os candidatos podem voltar a fazer campanha a partir das 17 horas desta segunda-feira, 24 horas após o encerramento da votação do primeiro turno. As campanhas podem pedir voto até o dia 28 de outubro.